O que é isso? O que é isso? Eu sou dos ativistas gays, que é super da moda, que tudo é clichê e tal, tal. Você vê que a cara é de mulato, né? Agora, cheio de tatuagem, cheio de coisa, cheio de andar na moda. E o cachorro? É arte também, viu? O corpo como tela. Aqui é o esporte do Bahia, que é o time mais, mas olha o que tem no campo, uma galinha de bozó. Olha a galinha de bozó. Adoro fazer isso. Tem a galinha de bozó. O que é mais que tem aqui? Aqui, por exemplo, é aqueles, os negros daqui que ficam fazendo hip hop, parecendo, se vestindo com o calor danado, como se estivesse no New Holland, como se estivesse lá no Brooklyn, com aqueles capotão, que não tem nada a ver com o... Com o Trópico. Com o Trópico. Falando em Trópico, você esqueceu de fazer, foi a árvore de Natal no Trópico. Mais um pra fazer. Aqui é a tomada do poder dele, irmão. É, mas ele faz como humanos, né? A república, o novo poder. Dinheiro e tragédia. Dinheiro e tragédia. Pra morrer muita gente de fome nesse país. E aquela Miss Bahia? Eu tô curioso. Porque a mulata, muito exagerada, que se acha boa, azul, namado que todo mundo, E quando elas ganham esse concurso, elas ficam como uma espécie, né? Elas têm ganho até muito, eu vi esses tempos. Eu já fui júri de Miss e tomei o burro de uma mãe, que é a Glória, né? Ah, é? Diz que dá sorte a burro de uma de Miss. Aqueles anjos barrocos, todos um veadinho. E não tem pinto. Não. Mas tem bunda. Não tem sexo. Total. Mas tem bunda. É. E se a chama tá aqui, chama barroco safado. Barroco safado. Vem ver aqui o livro, só naquela luz de lá. Tá, vamos lá. Eu quero esse estandeiro. Não, eu gostei pra dar sacola, que eu quero uma sacola. Você vai ter que irá... Do Jeff Kuntz, baiano. Baiano. Mas quando eu vi aquela ali... Deixa eu ver, posso parar. Quando eu vi aquela sacola... Você que já parou? Já parou. A gente vai lá ver. O livro começa... Esse é Casimir, é um professor. Eu sou um artista baiano... De nome José Antônio Cunha. E que eu me assino em j.cunha. O Cunha é uma homenagem ao meu pai. E José, porque minha mãe me colocou esse nome. José Antônio. Eu nasci no dia 13 de junho, que é uma data aqui em Salvador muito forte, que é a data do Santo Antônio, aquele português lá. Ah, o Santo Casamenteiro. Pois é, eu sou filho dele nesse sentido, que eu fui batizado com a imagem do Santo Antônio. A minha mãe é uma sertaneja, que tinha essas devoções e levou a imagem, desenrolou essa imagem na hora lá, para ser o padrinho. E que o padre não queria, mas ela, por ser sertaneja e braba, quis. E ele teve que fazer. Então, essa é uma história de bariano. Mas ela fez isso mesmo, cordel, né? Ela fez isso. Ela desenrolou a imagem, o nome dele é José Antônio. E o senhor vai ter que batizar. E como José Antônio faz muito casamento? É casamenteiro? Eu já passei por um bocado de coisa. E hoje, aos 69 anos, eu digo, o melhor sentido é a liberdade. É a liberdade plena e total. Pois é, eu me basei com a arte, né? Sim. Eu vivo disso desde os 10 anos de idade. Sim. Eu comecei a pintar por instinto e por aquela coisa, na cabeça mesmo. Aquilo foi crescendo. Foi, de alguma forma, na minha infância, tudo que eu fiz tinha um desenho no meio. Então, eu fiquei, assim, lá um pouquinho respeitado quando eu desenhei os nomes dos barcos da região onde eu morava. Chama-se Monte Serrá, que é uma ponta marítima aqui na Baía de Todos os Santos. Ah, ok. Aí, eu pequenininho, uns 10 anos, eu acho, eu já pintava o nome lá dos barcos. Aí, aquilo, diziam assim que eu ia ser engenheiro, eu nem sabia o que era. Ah, esse menino vai ser engenheiro. Ninguém dizia que era artista ou pintou nada, né? Mas eu virei artista mesmo. E aí, eu não tomava a porrada dos meninos maiores, porque eu pintava os barcos dos pais dele. Então, eu já fiz essa chantagem. Esse jogo eu já tinha feito lá, né? Já. Depois, eu fui para as escolas e lá eu fazia os cartazes para as escolas. Era bem tratado por causa disso. Ah, ok. E por causa de um cartaz desse, que eu fiz lá uma réplica de Rafael, de algum detalhe de uma obra de Rafael Sanzio, aquilo lá, italiano. Sim, o santo. E aí, essa escola, que era uma escola industrial, me indicou para Belas Artes. Aqui em Salvador. É. Aí, como eu nem sabia, eu vivia num meio tão engenheiro, tão assim, sabe? Desligado dessa coisa. Não era alinhado, não, mas era desligado dessa questão. Tudo aqui, o que é Belas Artes? Belas Artes, Belas Artes, né? Aí, eu fui. No outro dia, eu fui ver o que era Belas Artes. Fui na escola de Belas Artes. Eu tinha 17 anos, 16, aí quando eu fiquei fascinado com tudo aquilo. Aquilo realmente foi um choque. Sim. Choque cultural. Quando eu entrei, que eu vi aquele cheiro de tinta, aqueles quadros imensos, aquela gente, aquela dinâmica toda. Eu falei, pronto, o mundo novo se abriu para mim. Aí, eu fui para lá, já levei meus cadernos, tudo. Eles falaram que eu não precisava de muita orientação, que eu já tinha toda uma coisa mental ali e tal. Mas, aí teve aqueles contrastes. Não, esse mundo tem que ser orientado para virar uma arte atual. O outro, não, deixe ele desenvolver a coisa pelo instinto para depois ele amadurecer. Esse tipo de conversa teve muita, mas eu não entendia nada. Eu só queria estar ali dentro para viver aquilo, porque aquilo era demais. E a gente, você falou que tem 17 anos e... Tinha. Qual a data, o período da história da data, 70? Não, 60 é alguma coisa. É antes, quando começou a ditadura... 64? É, foi um pouco antes, eu acho. Quando começou a ditadura, eu já estava na Escola de Belas Artes, lá quando deu aquele 64 mesmo, lá teve aquela explosão aí, sim. A escola fechou, eu um tempo, abria e fechava, mas eu ficava ali transitando, vendo aquela briga de rua toda já. Eu corria um pouco, porque eu tinha um cabelo enorme, era um tropicalista mesmo, aquela coisa rebelde. Nem meu pai nunca gostava daquilo, né, minha mãe não gostava, achava que aquele cabelo era ordinário, mas eu adorava, se eu tivesse, estaria aqui, esgandanhadão mesmo, como eu gosto, né. Mas eu vivia aquele período todo, aí comecei a ver as Bienais, a escola ia para a Bienal, eu ia para a escola, aquele choque que a cultura pop americana deu no mundo inteiro, né. Aquela coisa lá dos artistas, antes de ver o horror, aqueles, Rauschenberg, aquela turma toda, na pop arte americana, né, toda, foi para São Paulo. A Bienal, tem uma das Bienais que só foi aquilo praticamente, entendeu? Aí você viu, em primeiro contato com... Eu fui uma influência muito grande também, claro. Ah, ok, é interessante. Se eu vivia de uma arte popular baiana, enraizada, dentro de tudo que a Bahia tem, até como folclore ou como cultura popular, ali eu já vi outro tipo de cultura popular de alguma forma, né. A pop arte tinha Vazarelli, daquelas pinturas de Vazarelli enorme, né. Tinha uns artistas japoneses também, com coisas imensas, então aquilo foi também um choque maravilhoso. Mas eu já tinha como absorver aquilo muito bem, mentalmente falado. Então eu já criava conceitos ali sobre o que eu estava vendo. Quando eu voltava disso, eu estava tão preparado para as minhas coisas, entendeu? Agora, o que eu não fazia era imitá-los. Agora uma coisa... Porque o meu sentimento era outro, minha terra é outra, meu barro que eu respiro é outra. Olha, o carnaval sempre foi uma coisa muito original, mas a cultura pop só entrou depois dessas coisas todas, depois da Tropicália, por exemplo. Antes tinha muitas coisas desafiadoras, blocos que já faziam inovações, dentro do critério baiano. Quando surgiu, por exemplo, uma guitarra chamada guitarra baiana, foi muito paralelo à construção das guitarras do rock americano. Naquele mesmo período lá, uma coisa muito engraçada isso, né? Até a discussão de quem fez primeiro, mas aí não interessa, né? E quando o carnaval começou a ter uma vida pop, aí cresceu de tal forma que depois industrializou-se, e depois fica super mega, hiper, qualquer coisa, e depois tem seus tombos, como sempre, que uma cultura dessas de consumo tem, né? Mas dentro desse período foi muita coisa criada, eu fiz parte muito disso. Eu criei muitos figurinos para cantores de Acer Music, criei trios elétricos imensos, criei decorações de rua, eu com vários artistas, então tudo isso fazia parte dessa linguagem toda. Isso influenciava muito também, porque era aquele monte de cores na rua, muito de luzes, e aquelas roupas de influência afro, de influência pop, e de influência de qualquer coisa que a gente inventava, né? Dos brilhos, de tudo. Então aquilo tudo virou um panelão que depois chamou-se Acer Music. Sei com muitas ousadias, porque eu fui interrogado pela Polícia Federal, acho que três vezes, porque eu fazia coisas que eram da cultura popular, porque eu fazia arte social, eu falava de pobreza, falava de fome, um certo socialismo. Eu acho que eu sou um socialista, no sentido mais lato, o socialismo justo, aquela coisa que todo mundo tem que ter tudo, ou algo equilibrado para todos, não é? Todo esse tipo. Você acha que existe, assim, alguma diferença entre esses artistas, no caso, eu estou pegando essa parte dos anos 60, 70 até 80, desses artistas, desse período, dessas décadas passadas, dentro do militarismo, e artista do nosso período atual? Você vê alguma diferença em linha de trabalho? Tecnicamente, muitas daquelas coisas que já estavam ali sendo apreciadas, porque as Bienais trouxeram, muitas situações originais, e as pessoas pegam tecnicamente. Havia um foco na época que era ser contra os militares. Então, todos os artistas que estavam em volta, ou que tinham uma atuação, falavam contra o militarismo, falavam contra a ditadura. Essa é a diferença do pós-ditadura, porque aí é uma outra forma de liberdade, até um desconhecimento dramático, as novas gerações têm um desconhecimento dramático do sofrimento disso. Quem sofre é quem sente, houve uma liberdade enorme tecnológica, houve uma abertura inóvel com a questão chamada de arte contemporânea, houve muita inovação, houve coisas também muito banalizadas, houve muita síntese de histórias, mas a questão do Brasil, no sentido social, continua exatamente com o mesmo drama, a mesma forma, e os formatos, quando os artistas pegam, caem ou caem, não. Ingere sempre nessa questão de colocar isso como forma política. Então, o que se passa hoje e o que se passou ontem tem diferenças de tempo, mas o drama humano é quase parecido. E quando a arte se insere vai ser uma arte engajada, uma arte política, ela vai utilizar as técnicas possíveis disso. Hoje tem o eletrônico, muito, o vídeo, o vídeo, todos os aplicativos hoje, que tudo isso serve para se formar linguagem artística. E pode-se fazer muita coisa, e talvez até com muito maior objetivo pela rapidez com que as soluções hoje são colocadas para uma mídia ou para as pessoas. O tempo é muito mais rápido hoje. Ninguém quer levar 15 dias num painel só, mas hoje você leva menos porque você projeta o painel e a tecnologia que você vai usar ali é outra coisa. Tanto o manual ou o eletrônico, mas você tem uma projeção mais rápida de coisa. Então, a diferença é a tecnologia. O pensamento humano é o mesmo. Sim, mas pode-se dizer que talvez o artista no passado, nessas décadas passadas, ele tinha uma outra função em relação aos artistas da nossa era atual? Tinha como compromisso social de falar do governo, falar da estrutura política do país, do governo no Brasil. Isso era uma concentração muito grande. Não há artista que você vá na história que não estivesse falando do drama, das injustiças e da questão social e da questão da ditadura militar, do militarismo mesmo, do terrorismo daquela época. Hoje você fala de outros terrorismos, talvez até piores, no sentido de que tem uma abrangência muito grande hoje. Tem o religioso, tem o político, tem o contrário a qualquer coisa, tem os homofóbicos, tem o... e é de certos itais. Tem todos... hoje pequenas situações que são terríveis no sentido de classificar diferenças, por exemplo, diferença de pele, diferença financeira, tudo isso hoje virou uma espécie de linguagem terrorista. Ou você é enquadrado ou não. De um setor para o outro. Talvez eu não possa frequentar de três melhores lugares porque eu já tenho uma idade maior e a minha concepção é bem chegada. da cultura popular. Ah, sabe? Tem a diferença sim. Isso. Agora os artistas hoje contemporâneos correm mais perigo de se alienarem de uma coisa, de uma verve chamada arte do que a anterior. Porque a tecnologia pode te amassar se você não tiver um organismo cultural muito forte e o artista hoje tem que ser super, hiper informado em qualquer coisa. Sim. para poder ele ter um controle do que ele vai fazer. Isso acho que deve ser uma obrigação de quem quer ser artista. Até não sendo mestrado ou doutorado, mas numa condição pessoal de ter informação mesmo. A não ser que você vá fazer uma arte louca que não precise nada disso. Isso não existiu ainda. nós estamos contaminados com o meio social que vivemos. Nós somos produtos de meio, mas continua sendo esta mesmo. Agora sim, o artista tem que ser informado, tem que ter uma cultura geral enorme, tem que ter uma qualidade técnica em qualquer sentido para ele fazer um trabalho que forme e se transforme em linguagem. e de modo pessoal, a gente que acontece, não pode ter identidade. Eu acho que o artista tem que ter identidade mesmo. Não tem que ter. Impossível não ter. Tem que ter identidade. Eu queira ou não queira. Ele pode passar de estilos, de tipos, mais ele está ingerindo o ritmo dele, o som, a imagem dele. Não tem como olhar. Saindo um pouquinho dessa agora, uma outra linha, mas vamos falar um pouquinho de arte baiana. O que é uma arte baiana? Muito curioso, na arte baiana, a gente fica pensando assim, décadas. Arte baiana, hoje, se estudam, dividindo-a em décadas. Então, na década de 50, teve os artistas inerentes daquela questão da cultura branca, que dominou tudo e domina tudo. Por isso que vem essa pergunta. É por isso. Então, só tinha artista branco. Aí você tem assim, três ou quatro situados dentro pela força do trabalho. Não que justamente tivesse um alcance maior da sua obra ser respeitada como tal. mas não, existiu aquela pessoa como Agnaldo dos Santos, por exemplo, um negro que fazia as esculturas de Mário Cravo, que era um branco poderoso, que é poderoso até hoje, é vivo e tudo. Foi a primeira artista que escreveu sobre mim, foi Mário Cravo. e aí Agnaldo fazia as esculturas dele lá, aquela coisa africana, africano mesmo. Claro, aí reserva-se Agnaldo uma década. Agnaldo só vem livro. Mas os trabalhos? Nenhum cara teve na época nenhum conforto nesse sentido. O artista Agnaldo vai ser convidado agora para isso, eu receber alguma coisa do governo? Nada. Marginal. Mas isso foi mudando devagar? Os anos 50, os anos 60, gradativamente foram entrando outros, alguns via realmente como faculdade, como Emmanuel Araújo, Edson da Luz, e teve mais alguns. Emmanuel Araújo é do Museu em São Paulo. É, a geração de Emmanuel é de 60. Sim. Então, Emmanuel é um dos raros negros em Salvador que teve uma chance de transformar a carreira dele de uma forma brasileira e depois internacional. Mas os que ficaram em Salvador, eu não sei nem te dizer o nome agora, alguns primitivos, mas eles são tão esquecidos, são tão marginalizados que eu não me lembro muito. E pegando, a gente foi imaginar hoje, como está isso hoje no cenário? Aí, gradativamente, isso foi mudando, porque nos anos 70, aí já entra muitos meninos e meninas na faculdade de negros. Não quer dizer que eles tiveram uma projeção, que o trabalho se projetou assim, de tal forma. Alguns sim, entendeu? Mas aumentou muito, os 90 aumentou muito mais, e de 2000 para cá diluiu-se muito, porque tem muitos. Agora, dizer para você, até uma arte negra na Bahia, dos artistas, quando eles se ondo, fica uma coisa forte, é uma dispersão muito grande. Eles pertencem a grupos aqui, ali, entendeu? Onde misturam performance com teatro, com artes plásticas, e tal. Já fica esse gênero, que às vezes se diluiu a fronteira muito, aí você não... não tem muito como nomeá-lo, assim, ah, esse é um artista plástico fortíssimo, que esse cara vai ter uma coisa, vai ser, digamos, uma influência para uma geração que vem aí. Não sei lhe dizer isso. Não posso nem lhe dizer isso ainda. Porque o que eu vejo é um desenvolvimento dessas pessoas jovens com as tecnologias modernas. Já fui júri de salões regionais em que eles, o que você vê muito, eles buscando uma Europa dentro deles, na verdade, mais do que um mergulho, por exemplo, no sertão, um mergulho, uma favela, mas tem. Não precisa dizer que não tem. Na favela tem muito, né? Tem um grupo aí muito novo que chama de grafiteiros, mas é uma corrente que ainda aqui está sendo reconhecida. Ainda é. Recentemente parece que houve uma proibição aqui na Bahia. De grafite? Não, de botar quem for fazer grafite na rua em 3 mil reais. Não sei se passou esse treco, mas os grafiteiros tem uma técnica muito boa, mas o que eu acho que eles precisam é ter cultura, como falo, sem cultura, cultura de uma forma geral forte. Você não controla o que você quer dizer. Mas aí nunca seria em escola ou não? Está bem. Mas como você pode falar isso também para gente com 16, 17 anos? Não tem, não pode. Artista, para ser realmente de trajetória, tem 50, 60 anos assim, de trabalho. Ela tem 50. Você já está já nesse... Acho que tem. Já, já. É por isso que eu estou falando. Sim. Estou falando porque para se formar uma trajetória é preciso muito trabalho. Agora, já que a gente está tocando nessa questão do artista negro aqui em Salvador, a questão de exposição para eles se exporem ou serem convidados ou museus ou coleções? É sempre aquela mesma coisa. Se o artista negro for de um certo grupo social, fica mais fácil. agora mesmo abriu uma de um artista que ela conhece chamado Rony George, numa galeria do Rio Vermelho que está ali que se eu for para lá você vê lá. Fernando Lordeiro aqui no caminho lá, ele fez um trabalho sobre as voltas de mil pessoas. Entendeu? Tudo quanto é artista do mundo inteiro. Um homem que tem um desenho muito bom. É um menino negro de tapetinga que é um do interior e está se inserindo mas não havia não oficiado. Ah, ok. Ele não está, ele por exemplo, eu estou dizendo isso porque é o que eu vejo aqui. Quando há exposições oficiais chama os primeiros dez. Partindo ainda de Mário Cravo. A gente toda. Na qual eles estão inserindo creio que já porque eles me chamam. O museu me chama para fazer qualquer coisa lá, o Museu de Arte Moderna. Conversa agora para a mãe ou para a mãe eu estou passando lá. Pois é. Eu estou em um grupo lá para fazer litografia que eu nunca tinha feito. É um museu que está querendo e que ganha. Entendeu? Mas não é qualquer um que eles vão chamar. É essa coisa, trajetória. Então, artistas negros da minha geração aqui tem pouquíssimos e a grande maioria não tem essa chance de ter patrocínios que você tem aqui os editais de arte do edital sobre a pressão de quem vai escolher. Você passa por um rito de exigências que é absolutamente desnecessário que eu acho que quem tem obra tem obra, quem trabalha em arte trabalha em arte, mas aí escolhe aquela coisa lá. Se você esquecer uma virgulana em alguma coisa lá você é desclassificado. aí você vive num regime desse tipo. Tem muito mais artistas brancos da classe média, B e A, não sei o que lá, porque tem mais condição do pai dizer lá encomendando um político que recomenda, um catedrático recomenda, uma autoridade recomenda, o filho de fulano de tal, tal. O negro que não tem isso vai ficando e vai fazendo, mas... Eu acho que a realidade pra mim é essa que eu vejo, eu não vejo tantos negros inseridos na coisa, ainda não. E eu tinha a ideia que em Salvador seria devido, a gente imagina que Salvador fosse uma cidade que tem mais negros, que seria, isso seria mais visível. Porque no meu estado já é uma companhia uma coisa diferente. Em Minas é diferente. Lá tem uma tradição até mais, desculpe falar, ser mais perversa no sentido de deixar fazer alguma coisa. Mesmo antigamente, desde a colônia, são situações bem diferentes daqui. Mas a questão é que se você for parte popular, aí você vai ter negro em tudo quanto é lugar. Ah, ok. Olha, a brasilidade pode ser até um termo inventado por uma necessidade que nós temos de nos colocar. Colocar-nos dentro de um sentido de identidade até pro mundo. Mas necessariamente, no meu ponto de vista, há de se fazer uma ancestralidade, um estudo de ancestralidade. Eu tenho que saber que as antigas aldeias indígenas, existia uma arte plumária, existia uma arte corporal, que tem uma biblioteca enorme de gráficos, de símbolos gráficos, de códigos, de sinais. e isso tudo, você vai dizer, isso é Brasil, porque é algo de origem muito antiga que nós temos uma grafia brasileira no que sentido? Isso é arte. Isso é arte. Esse lobo. Esse sentido de que há uma questão brasileira fantástica, que é a arte plumária, para mim é superior, aquela condição visual é superior. É uma arte que eu considero superior. Artes gráficas produzidas pelos indígenas brasileiros, ela é completa no sentido do que faz. E tem um paralelismo à arte africana, gráfica, produzida nas esculturas, no corpo, na questão espiritual. espiritual. Então, tudo isso, tem um Brasil nisso aí. Se o nome vale alguma coisa, vale por aí. E depois disso tem essa questão negra toda que está inserida no país inteiro. Se eles não queriam, a princípio não queriam, mas por força do destino fez-se. Hoje o negro está inserido em qualquer pele, em qualquer sangue. Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, está lá. Essa condição negra. Se a história do negro ainda continua, precisa ainda essa necessidade de se retratar e se liberar da questão chamada escravo. Até hoje existe essa luta de livrar o cidadão brasileiro desse nome. Ah, descendente de escravo. Não. Descendente de africanos. Mas hoje a pecha política ainda continua assim. e a pecha política continua utilizando a civilização de origem mistiço, negro e indígena como marginais, como segundo plano desse país. Então, para a gente falar de arte brasileira, sem falar de uma sociedade injusta, terrível, terrorista, nesse sentido, então a arte brasileira ainda está em processo de revolução, de reconhecimento, primeiro, da nossa cultura, como agente cultural. Ela só vai existir quando tudo isso ficar resolvido. Nós temos uma arte brasileira em processo. Eu terminei de fazer durante quatro anos, por exemplo, um mural chamado Brasil Códice Brasil-África. Eu reuni 525 símbolos extraídos da questão espiritual, porque essa foi a mais forte do negro, do indígena também, que se segurou, porque o resto, o dominante destruiu, e eu fiz durante quatro anos essa pesquisa, que vale como uma tese, se eu fosse para a universidade fazer isso, é uma tese de doutorado, como eles falam. Por que eu fiz isso? Porque eu queria resolver nesse problema de conhecimento disso. Hoje eu fico um pouco mais tranquilo com isso. Eu fiz um trabalho que está agora nos Estados Unidos, lá no museu, uma peça reconhecida para o museu. Vou lhe mostrar daqui a pouco. É isso que eu estou dizendo. Então, há um processo. A cultura branca se resolve dentro de uma revolução que ela se faz, principalmente no sul do país, subnutrindo o que vem de fora, por exemplo, das novidades todas, das tecnologias de lá. Não estou dizendo que isso, não estou generalizando que há artistas brancos que têm um poder de concentrar uma coisa da cultura brasileira como a Elotifica fez. Lígia Clark fez. O Caetano Veloso faz, na música e outros. O Caetano é mestiço que nem eu. É como ele meio que fala. Sim, nós somos um país de mestiço. Esta arte vai ficar inerente à condição de dizer arte de um país quando a questão for mestiça e clara. Porque eu sou rico branco, eu posso pegar uma tecnologia que foi feita na Alemanha agora, trago para cá, projeto tudo isso e faço com minhas imagens lá nem com o conhecimento que eu acho que o AXE tem que ter, de cultura mesmo, pessoal forte, entendeu? Aí eles tomam conta de tudo. Ao passo que os mestiços ficam fazendo o carnaval, né? Parintins lá, enormes, já viu aquilo, as escolas de samba do Rio, mas a indústria, mas é também sobrevivência em matéria de conhecer materiais. tem uma parte ali que a gente tem que saber como diluir essas fronteiras e essa problemática da arte, ela existe, ela continua. Há, sim, tudo isso. Mas para ser reconhecida como tal, creio eu, como fonte de justiça e trabalho humano, o artista trabalhando para isso, para o seu povo como eu gosto de fazer aqui, é um processo. E aos poucos tem alguém que está retratando, está recontando essa história do negro, do índio. Porque é necessário. Agora, como que está sendo isso aqui em Salvador? Tem alguém também buscando isso? Tem, tem cidade, juventude, essa juventude negra, mistica, tem servido isso por causa das tecnologias. Tem, entendeu? E a rapidez de você mostrar, a rapidez de você estar em algum espaço, isso é a revolução do processo, está por aí. Mas tem, sim, tem, que vai recorrer às bases lá das ancestralidades o tempo inteiro. Porque tem que ter isso. Nós não somos um planeta super evoluído para dizer que eu moro em Nova York e vou criar uma arte descomprometida de qualquer coisa do passado. Aonde? Se agora eles estão brigando ainda pelo que eles fizeram de maldade na guerra de secessão, você imagina o que é isso? Uns se matando ainda por causa da guerra de secessão, cento e tantos anos atrás. Você imagina o que é? mas esse processo existe. Esta revolução vai continuar. É esse o processo. E a juventude está inserindo, está sendo inserida nisso e eles têm que abrir os olhos. Agora é o que eu digo. Tem que trabalhar a cultura pessoal. Eu só posso ter personalidade como artista se eu tiver um conhecimento do que eu estou fazendo e do entorno e um pouco mais de todos os outros. quando eu vou para um outro país eu vejo os museus a orquestra aqui está boa é Gatos no Ciro na sua localização está bom. Esses gatos estão entendendo. Então, eu vou para outros lugares para ver o que eles já acumularam mesmo sendo roubo como a Europa é cheia de roubo dos outros países que eu chego lá e vejo tanta múmia egípcia tanto não sei o que mas tanto roubo você vê lá a coisa da África que nem a África tem mais. É tudo roubo porque esse processo de adquirir não faz parte da cultura é roubo de valor coisas do México a Espanha está cheia a Paris está cheia de coisa mexicana coisa dos Incas dos Astec sim porque é só lá que a raquinha cuida isso é relativo cuidar é relativo conhecer é que vale entendeu? Se eu for daqui para o Peru eu quero saber muito mais do que eu vejo lá do que eles fizeram há séculos para eu entender que estrutura é essa e depois eu vou ver os contemporâneos do Peru entendeu? E o contemporâneo do Peru está em Nova York está na Alemanha fazendo os cursos quem pode sair porque é a tecnologia que atrai como você está na Holanda isso não é à toa para você chegar nesse meu buraquinho aqui de arte você está fazendo uma tecnologia enorme para chegar aqui olha o que você tem de trilha por trás graças a ela para chegar aqui se eu não tivesse alguma importância nesse sentido que nós estamos falando você não chegaria mas a tecnologia chegou com vocês isso a sua razão tecnológica de mostrar dessa amostragem que vai fazer pega essas coisas esses lugares essas pessoas né esses assuntos tal acho que é por aí deixa eu mostrar o livro para você sim, vamos mostrar o livro mas vamos terminar a gente termina eu posso escutar você a noite toda obrigado pela entrevista eu não sei se eu vou que podem me de nós te leverage não sei se eu sei quem es é se agrade results sobre setem okay Brady que que eu não sei